Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, agora na atualização 1.3.0, né, na versão 1.3.0, que chegou hoje no jogo. E, caras, do nada eu entrei aqui na loja e provavelmente todos vocês já perceberam isso, mas eu não tinha anotado. Por isso que eu falei, bom, vou fazer vídeo sobre isso. É esse cara aqui, ó. Cara, o que... Ai, velho. Bom, já peço pra vocês, deixem o like pra ajudar no trabalho que a gente faz. Se você ainda não for um inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva também e ative o sininho pra não perder notificação nenhuma. Então, vamos primeiro pras boas notícias, né, que agora, se entrarmos na Ubisoft Connect, pelo menos eu vi no Twitter agora recentemente, eles publicando, que está disponível 50 opalinha pra galera pegar. Pouco pra caramba, né, não dá nem pra pegar uma peça boa aí inteira, mas ok, vamos ver lá se tá disponível aqui pra mim também. Recompensas... Tá aí, ó. Terceira temporada. Vamos pegar. Resgata agora. Ok. Se você não resgatou, pessoal, vai lá e pega as suas opalas. Então, eu peguei aqui. Mas por algum motivo isso aqui não... É, eu já tenho, na verdade, né. Então, ok. Beleza. Isso é legal. Bacana. Valeu, Ubisoft. Embora pouquinho, mas tudo bem. Beleza. Mas isso aqui não desceu, pessoal. Sério. Vocês se lembram que no... Bom, vamos lá, vai. Olha aí. Vocês se lembram que no vídeo anterior que nós... Não no vídeo anterior, propriamente dito, mas esses dias nós fizemos um vídeo mostrando pra vocês que esse traje chegaria no jogo e a gente não tava sabendo ainda, né, como que ele iria chegar no jogo. Mas eu estava com medo de que ele fosse um traje pago porque tinha lá um conjunto de Dracar. Inclusive, eu mostrei pra vocês o conjunto do Dracar por nome Carlos Magno e tal. Então, tinha esse medo. E o medo se concretizou, mano. O pacote Carlos Magno é pago, irmão. É de loja. Calil, por que medo? Por que você tá reclamando? Putz, Calil reclama demais. Velho, isso aqui é um recolor. Mano, total recolor. Mais uma vez. Vocês se lembram que eu falei no vídeo? Eu falei, nossa, galera, isso aqui é um recolor, cara, descaradaço. Um recolor descaradaço do conjunto tagging. Se eu não me engano, é o tagging na versão mítica já. Só com cor diferente, brother. A única diferença que eles fizeram nesse traje é isso aqui, ó. É essa coroa, mano. Eu não sei, mano. Será que... Eu não sei. Eu sou o único que tá reclamando sobre recolors no jogo. Não é possível, cara. Só pode, cara. Não é possível que... Se a galera inteira estiver reclamando no mundo inteiro, não tá chegando na Ubisoft lá, onde tem que chegar? Não digo na Ubisoft Brasil. Tô falando... Até poderia também, né? Pra eles passarem pros caras. Mas eu digo lá onde é desenvolvido o bagulho, mano. Lá na Montreal, tá ligado? Olha isso aqui, cara. É o conjunto tagging. Só mudaram o elmo. Onde, no lugar do elmo, do tagging, né? Colocaram aqui uma coroa. Do resto, é o conjunto tagging. E se eu não estiver enganado, já é a segunda ou terceira vez que fazem recolor desse mesmo traje. Vocês se lembram que o conjunto do... São Jorge, se eu não me engano, também é o conjunto tagging com outra cor? Já é a terceira vez, brother. Dois mil relics. Dois mil relics. Se você não tem... Ah, Calil, eu quero comprar relics. Então, vamos lá. Acho que não é aqui, não. Pera aí. É ali, ó. L2. Dois mil relics. Pra você ir lá agora e comprar o pacote... Calil, eu quero o pacote completo. Você vai gastar oitenta e três reais. Pra ganhar dois mil relics. Pra vir aqui e comprar o pacote completo. Cadê ele? Aqui, ó. O pacote completo do Carlos Magno. Que é um recolor de um conjunto grátis que tem no jogo. O que muda nele? Como eu falei. A coroa. E os animais e as armas. Ó. O animal que vem com ele, que é o Ours de Gear. Acho que é assim que fala. Gear. Sei lá. É um urso polar. Tá vendo aí, ó. Deixa eu colocar aqui numa visão melhor. Cadê? Companheiros. Vamos lá. Tá aqui, ó. Olha ele aí. Legal? Com certeza é legal. Ó o valor. Oitocentos contos. Isso é legal pra caramba. Oitocentos contos não. Oitocentos relics, né? Mas, velho. É o que vale só dentro desse conjunto. Mais vale esperar ele sair na loja do Reda. E não só ele. Como também os companheiros. Olha só. Agora, nesse pacote, veio uma galinha, mano. Cadê? Ah, mano. Olha isso aqui, velho. Galos. Esse galo voador é tão ágil quanto os outros tipos de asca. Tá de brincadeira, né, mano? Velho, olha isso aqui. What the fuck, mano? É um galo mesmo. Estranho, né? É. É bem estranho. Bem estranho. É... Fora isso, as armas novas. Vamos dar uma olhada aqui na... É uma espada, né? Eu acho que é uma espada. Cadê? Essa aqui, ó. A espada de nome Onix. Uma lâmina extremamente fina de construção primorosa, digna de reis e imperadores. Infelizmente, não possui nenhuma propriedade mágica, tal. Aumenta o ataque ao atordoar um inimigo. Nenhum atributo dela é interessante, tá ligado? Ó. Ela também é recolor de outra arma que nós temos no jogo, tá? Só pra que vocês saibam. Aí, o escudo é um escudo novo. Esse cara aqui, ó. Escudo imperial. Aumenta a armadura ao aparar. Então, cada vez que você faz uma aparagem, você vai conseguir, lá, o aumento de proteção da sua armadura. Feio? De jeito nenhum. O escudo é muito bonito, por sinal, entendeu? Mas são os itens que valem, mano. Aqui o K, o R, o L e o S. São as assinaturas, né? Do Carlos Magno. Não sabia. A galera me explicou no último vídeo que eu mostrei o Drakkar dele. Tá aqui. E por ser um pacote completo, tem conjunto de assentamento. Que você pode comprar separado por 500 relics. Vai fazendo a conta aí, mano. 2 mil, mais 500, 2 mil e 500. Aí, ele tem também mais 500 do Drakkar. Já são 3 mil relics. Olha aí, ó. Esse Drakkar foi o Drakkar que eu peguei dos arquivos do jogo. E trouxe pra vocês um vídeo semana passada, se eu não me engano. E dá pra ver qual que é a traseira dele aqui, ó. Que eu não sabia o que colocar. Então, é essa cruz aqui com a maçã do Éden, tá ligado? Então, só aqui a gente tem 3 mil relics. Se entrar, será que tem tatuagem também? Vamos ver... Tatuagem eu acho que não tem, não. Ah, tem sim, ó. Ó, esse é o conjunto de tatuagem Carlos Magno. Então, 3.200 relics você vai gastar na loja hoje pra conseguir 100% do set Carlos Magno. Olha aí. Essa é a tatuagem. Vale a pena? Vai de cada um. Eu acho que não. Total recolor. O que é o mais importante do conjunto, né? Que é o traje. Olha lá. Tá aí, ó. Pacote Carlos Magno. 3 mil, ó. 3... Pra... Pra que eu... Se eu tivesse zerado de relics. 3.200 relics. Eu teria que comprar esse pacote de 4.200. Na verdade, né? É um pacote de 3.500. Que vem um bônus de 700. Pelo valor de um jogo. É, meus caras. Na moralzinha... Fizeram de novo. É o que eu falei. Ah, Calil, compra quem quer. Com certeza compra quem quer. Isso não é dúvida, entendeu? O que a gente tá reclamando aqui não é o fato de ter coisas em loja e de tá caro. É, faz parte. Mas não faz parte da reclamação. Mas não é. O que eu venho aqui sempre falando e que eu sempre reclamo e que vocês já devem ter ouvido de tudo quanto é jeito, né? O Leo reclamar. É o fato deles pegarem coisas que são gratuitas no jogo, mudar a cor e colocar a full price na loja do jogo, mano. Puta, sacanagem. Eles poderiam gastar o tempo deles que eles estão fazendo com isso aqui, faz histórias mais legais, faz missões extras ou façam trajes novos dignos da grana da galera. Eu não tenho dúvida que se for um traje super... Quer ver, ó? Quer ver um traje super diferente que eu achei animal? É isso aqui, ó. Olha aqui. Esse cara é o único no jogo. E eu tenho certeza que foi um dos que mais vendeu recentemente. É o mesmo preço, tá vendo lá? O 2000 Helix. O conjunto completo. Mas é diferente. Não tem no jogo base. Agora, se nós pegarmos esse aqui do Carlos Magno, esse aqui, místico, esse aqui do Corvo Preto, esse ISO, são todos trajes, né? Não tô falando de arma, não tô falando de companheiros, eu tô falando de traje, armadura. É tudo recolor de coisas grátis que você tem no jogo, onde eles só mudam o elmo, mudam a cor e põem na loja, brother. Então tá aí, cara. Agora vocês comentem no vídeo, né? O que vocês acham disso aqui? Eu já... Eu falo pra vocês que... Ah, eu não vou falar mais nada, mas eu não aguento, mano. Eu vejo essas coisas, eu venho aqui e acabo falando de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu vou morrer falando disso, mano. Até eles pararem de fazer isso, ou eu realmente enjoar de falar e quando ver que não vai dar certo, mano. Mas na moral, galera, não comprem, tá? Na moral mesmo. Espera saindo... Se vocês querem... Pô, Calil, eu quero, mano. Eu quero, eu quero. Velho, você vai gastar quase 150 conto pra ter o set completo. Ou no mínimo 80 pau pra ter esse conjunto aqui de 2 mil relics, cara. Mano, seja esperto. Tenha dó do seu dinheiro, tá ligado? Ou do dinheiro dos seus pais, né? Mano, espera sair no Reda. Vai todo dia fazendo as coisinhas que tem que fazer no jogo. Pra toda semana, né? Toda terça-feira, você ter opalo o suficiente pra ir lá e trocar. Quando chegar o Elmo, você pega. Isso aqui você pega. Isso aqui você pega. O Urso, você pega lá também. Mas não vale a pena gastar dinheiro com isso, cara. Eu acho que só quando a Ubisoft ter certeza que ninguém tá comprando esses negócios, eles vão começar a ter um carinho maior pelo que eles colocam na loja, cara. Na moral mesmo. Mas é com vocês. Beleza? Valeu. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau.